Fala galera! Tá muito fácil tocar em 4x4? Ou você tá cansado de tocar em 4x4? Então eu tenho umas dicas pra você aqui, pra você começar a tocar em outras fórmulas de compasso, né? E acostumar com essas contagens, né? Eu sempre falo pros meus alunos que a principal ferramenta do aprendizado é você repetir, repetição, repetição. Então se você tá muito acostumado já a tocar tudo em 4x4, que é o que a gente começa aprendendo e tal, quem toca mais tempo já sabe disso, né? A gente começa contando em 4x4 e uma hora a gente nem precisa mais contar porque aquela contagem já tá interiorizada, isso faz parte da repetição, né? Então se você chegou nesse nível, né? E você quer mudar um pouco, né? Essas contagens é legal, né? Pra forçar o cérebro a aprender uma forma de compasso diferente. O que geralmente eu faço, né? É pegar uma forma de compasso em 4 ainda, só que não em 4x4, por exemplo. Eu vou pegar aqui hoje 3x4, né? Então eu vou trocar aqui as batidas pra 3 e aí eu vou fazer um exercício que eu gosto de fazer sempre pra aquecer, né? Que é um exercício que tem colcheias, tercinas e semicolcheias, né? E vou contar esse compasso em 3x4. Então o que que vai acontecer, né? Como o compasso é ímpar, tem 3 tempos, né? A gente vai inverter a mão, né? Porque a gente tá usando a tercina ali, então vai ser direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí depois a gente vai entrar com a esquerda na semicolcheia. Então nesse momento vai inverter a mão e depois o nosso compasso desinverte, você volta pra mão direita liderando. Então essa é uma dificuldade que vai acrescentar também, além da contagem em 3. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então, eu costumo, às vezes, começar o meu treino, usando estes exercícios, não em 4x4, 3x4, 5x4, 7x4, às vezes eu faço exercícios em algum compasso por 8 também, só para variar um pouco a contagem, forçar meu cérebro a contar diferente e acostumar com essas contagens, né? Aí, por exemplo, fez várias vezes isso em 3x4, né? Durante vários dias, aquela coisa da repetição, aí você pode pegar o 3x4 e ir para um groove simples, começar a treinar em 3x4, fazer um improviso em 3x4, e assim você vai acostumando com contagens diferentes do 4x4, que é bem legal, né? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se curtiu aí, compartilha, até o próximo!